Oi pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, como vocês já podem ter ouvido aí na entrada do nosso vídeo e também com a decoração que está por aqui, que a gente vai comemorar o Halloween, né? Que é o dia das bruxas aqui, pra gente aqui no Brasil, né? Na verdade, vou dar só um visu, né? É sobre o conceito histórico. O Halloween, que hoje a gente conhece por esse nome, era conhecido como All Hallows In, que na verdade era tipo uma festa pra agradecer pela colheita, né? Isso começa lá muito antes de 1500, na Irlanda, em países da Europa, especificamente em Inglaterra, Rio Unido, por aí. Então, as crianças, elas tinham costumes de passar pelas casas pegando bolo, né? Com uma cobertura de groselha, sabe? É meio rosadinho. Eu não sei se você já chegou a tomar suco de groselha, mas existe, né? E aí, isso acabou se... chegando até aqui, né? Expandindo até chegar aqui no continente americano. E assim, o Halloween, especificamente pros americanos, funciona como se fosse tipo carnaval aqui pra gente. A gente não veste fantasia no período de carnaval, né? Os brasileiros não têm esse costume? Carnaval, ele até veio da Europa pra cá, mas a gente adaptou. E a mesma coisa acontece com os americanos. Então, eles amam as épocas do ano. Por exemplo, quando é Páscoa, eles decoram a casa com toda a ornamentação de Páscoa. Período de Natal, ainda mais quem curte Netflix sabe. Eu amo a época de Natal por conta dos filmes de Natal. Então, tá chegando, eu já tô ansiosa. E com Halloween, né? Indiferente, né? Inclusive, eu assisti uma série chamada Modern Family, que tem uma personagem que é a Claire. Ela é adulta, mas ela ama esse período do ano, porque é a época, assim, que ela, literalmente, ela põe o marido, os filhos, que são adolescentes, pra ornamentar a casa, pra assustar as crianças, no momento de dar os doces. Então, todo esse conceito do Halloween, né? Do Halloween que a gente conhece hoje, na verdade, ele começou a tomar essa forma no período de 1500 a 1800, entre 1500 e 1800, que foi esse período que mudou de All Hallows Eve pro Halloween. E é óbvio, como toda cultura, tem algumas histórias. Então, tem a história do Jack Cabeça de Abóbora, né? Que ele era um cara que ele era bêbado e, dado momento, ele chega na, sabe? Aquele momento de história que a pessoa fica entre a vida e a morte. E aí, ele faz um acordo pra permanecer vivo. Aí, ele enrola o Senhor da Morte pra permanecer vivo, entendeu? Até que, por fim, ele acaba sendo sentenciado a passar a vida, vagando pelos pântanos e tudo mais. E nos pântanos, né? Porque é muito comum lá nos Estados Unidos mais do que aqui, que seria tipo brejo aqui pra gente, né? Tem muita luminosidade, tipo vagalume, sabe? Essas coisas assim. E aí, dá até o conceito que, na abóbora, que fica acesa. Inclusive, nesse período de Halloween, como as pessoas gostam disso, elas fazem labirintos com abóboras. Eles confeccionam, pegam essas abóboras grandes e fazem pra colocar vela dentro. Então, tem todo esse conceito, né? Só tô dando uma pincelada sobre a questão histórica do Halloween, pra gente poder falar do vocabulary, coisas que estão relacionadas ao Halloween, ok? Então, o primeiro de todos, a gente tem a pumpkin, pumpkin, que é a abóbora, pumpkin, ok? Temos a witch, witch, que é bruxa, no caso masculino, witcher, ok? Temos a haunted house, que é a casa mal-assombrada. Sempre tem uma haunted house em alguma história de terror, não é mesmo? Temos o ghost, que é o fantasma. Inclusive, tem até um filme antigo, que era só com homens e eles fizeram uma versão feminina, acho que uns dois, três anos, que é ghostbusters, que é o caça-fantasmas, né? São hoje caças-fantasmas. E aí, toda criança, quando bate na porta de alguém pra poder ganhar o doce, o que ela fala? Trick or treat, que é o quê? Gostosuras ou travessuras. Trick or treat. Temos os bats, que são os morcegos, por isso que o desenho na roupa do Batman é um morcego, ok? Homem e morcego, Batman, então, bats, são os morcegos. Temos o werewolf, que é o lobisomem. O lobisomem também, o werewolf, é um personagem que faz parte do nosso folclore, tá? Temos a graveyard, que é a tumba, graveyard. Na tumba, a gente tem school, tá? Cuidado pra não confundir. O school, assim, com a school, que é a escola, beleza? A escrita é diferente, mas o som é bem parecido. Temos o coffin, que é o caixão. Quem fica no caixão é o vampire, que é o vampiro. Temos a party, que é festa. Mas, especificamente, se a gente tá no Halloween, né? Uma Halloween party, que é uma festa de Halloween. Esqueleton, que é o esqueleto. Vand, que é a varinha, vent. Temos a broom, que é a vassoura. Quem usa broom é o witch. Temos o scarecrow, que é o espantalho. Candy, que são os doces. Masks, que são as máscaras. Costumes, que são as fantasias, tá? Então, cuidado. Costumes, não é uma coisa que faz parte da cultura do gringo, do americano, do inglês, quem fala a língua inglesa. Costumes são as fantasias. Spooky, significa assustador. E a gente tem o warlock, que é o mago, ok? Então, vamos repetir mais uma vez, ó. Warlock, spooky, costumes, mask, candy, scarecrow, broom, wendy, skeleton. Party, party, coffin, school, graveyard, werewolf, bats. Trick or treat, ghost, haunted house, witch e pumpkin, ok? Então, você vai receber aí uma folhinha com essas palavras aqui do vocabulário e também duas folhinhas. Uma, que todos esses nomes estão embaralhados e você tem que colocar o nome na ordem certa. E uma outra folhinha de atividade que você vai escrever. Você tem a imagem, você vai escrever o nome que corresponde a cada uma das imagens em inglês, ok? Então, agora a gente vai fazer a nossa atividade do dia que você também recebeu aí na sua casa. Então, turma, vamos começar a nossa atividade, né? Nosso trabalho do dia. Vocês receberam aí essa folhinha, ó. Tá vendo? São seis itens que fazem parte do nosso Halloween, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colorir. E uma coisa que eu sei que vocês adoram usar quando eu libero é a canetinha, certo? Então, olha como é que os meus personagens ficaram, ó. A minha witch. O meu black cat. A minha pumpkin. O meu bat. A gente tem o hat aqui da witch, ó. O chapéuzinho da bruxa. E o ghost. O que que eu fiz pra deixar mais bacana a voltinha de cada um desses personagens? O que que eu fiz? Eu contornei. E eu nem usei, vocês podem ver que eu não usei nem muita canetinha colorida, não. Mas fica a critério de vocês. Eu tô chique de color pen. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Inclusive, eu mandei dois pedaços também de papel colorido. Caso vocês queiram, ao invés de colorir, colar pedaço de papel também pode, tá? Eu, na verdade, colei um pedacinho de papel aqui, ó, na vassourinha da bruxa, tá vendo? E também fiz uns detalhes com caneta prata, tá vendo, ó? Deixa eu aproximar bem da câmera, ó. Pra deixar tanto a capa quanto o vestido da bruxa cheio de detalhes. E o chapéuzinho também. E aí, aqui eu usei um pedacinho do papel colorido que eu mandei pra vocês. Pra poder fazer a parte de baixo da broom, da vassoura da bruxa, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma caneta preta e contornei em volta pra poder realçar bem. Aqui eu sei que tanto no black cat quanto no pet, tanto faz quanto tanto fez, né? Então, o que que eu fiz? Vou pegar aqui e vou fazer junto com vocês, ó. Tô com a minha, vou começar pela minha witch aqui. Que a ponta dessa minha caneta, ela é bem grossa, então o traço fica bem grosso. Se a sua caneta colorida, sua canetinha for de ponta fina, melhor. Ah, teacher, mas eu só tenho color peça, mas eu só tenho lápis de cor. Então, sem problema, use seu lápis de cor, ok? E aí, ó, eu venho contornando. Tá? Porque eu acho que realça, fica mais bonito pra fazer os detalhes. Eu amei o detalhe do sapatinho da bruxa também, com o sapatinho de salto. Né? Pronto, ó, fiz o contorno da minha bruxa. Lembrando que, muito provavelmente, é... O seu papelzinho aí, ele é mais firme do que o meu, tá? Isso daqui eu só trouxe mesmo pra poder fazer de exemplo. Aí, o que que eu fiz? Pra fazer o detalhe aqui da vassoura. Como eu que tenho menos cor, eu peguei a minha canetinha, ou se você quiser pegar o lápis de cor, peguei a canetinha marrom e fiz aqui só na parte do detalhezinho da vassoura, ó. Tá vendo? Só onde ela pega. Ó, aqui e aqui. Depois, eu peguei a canetinha que tem mais cor, que é a canetinha roxa, pra poder fazer o detalhe. Mas se é... Ai, teacher, não. Roxo, não. Não quero roxo, sei lá. Eu quero... Deixa eu ver se a minha blu tá aqui. Hum... Não, vou de blu, não. Vou de rosa. Só pra poder fazer uma diferença. Quero pintar a minha witch de rosa, que é a capa dela. Toda a roupa. Teacher, pode ser a cor que eu quiser. Com certeza. O trabalho é seu. Seja feliz, seja livre. Tudo bem? Não deixe de dar uma marcação, ó. Porque a bruxa, ela tem um pescoço, certo? Então, eu fiz uma marcação aqui, pro pescoço dela, ó. Eu fiz essa... Eu quis fazer essa bruxa com bastante detalhe pra vocês verem, porque os outros são mais simples, né? Assim como eu também determinei uma marcação para a manga da blusa dela. Do vestido. Tá vendo? Embaixo da mesma forma. Marcação aqui pra parte do vestido. Né? Pra poder dar o distanciamento aí do sapato. Pinta na direção que você quiser, como você quiser. Se você quiser usar lápis de cor, seja feliz. Só não deixe de colorir. Pra dar um destaque aí na sua witch. Ok? Lavamos nós. Meu marido falou que essa... Não sei se vocês chegaram a assistir esse episódio do pica-pau dentro de uma loja de vassoura com uma bruxa. Ela fica, lavamos nós. Lavamos nós. Se tiver algum responsável aí, algum adulto junto contigo, ele deve pegar essa referência. Porque provavelmente esse adulto que tá assistindo com você já deve ter visto esse episódio no desenho do pica-pau. E também, ó... Ó, pintei aqui toda a roupa da bruxa. Agora eu vou fazer o chapéu. Marco aqui um espacozinho pra ser a cabeça da bruxa. E pronto. Vou fazer a cor da minha bruxa ser laranja também. Mas se você quiser pintar sua bruxa de verde, de azul, a cor que você quiser... Seja feliz, tá? Não me importa. Não vai ter um cor de pele em canetinha. Mas se você fizer com lápis de cor, você vai conseguir fazer. Que tem lápis cor de pele, né? E a cor de pele é a cor que a gente determina, né? Vou fazer o sapato dela aqui de roxo, então. Só pra deixar combinandinho. Ó. Pronto. E aí, pra fazer ficar bem legal, eu peguei um pedacinho do papel, cortei um triângulo e deixei ele assim, tá vendo? Na parte de baixo, que é a parte da vassoura, eu cortei assim em pedacinhos, ó. Pra dar um efeito. A Raquel tem que ser tudo do mesmo tamanho? Não. Corte como você quiser, pra ficar bem assim, tá vendo? E aí, eu vou pegar a cola e vou colar aqui. O sinal... Deixa eu levantar pra pegar minha cola. Só um minuto. Ó. Peguei minha cola. E colei. Pra poder dar o efeito que eu quero. Não passa a cola em tudo. Porque na hora que você recortar a bruxinha, tem que ficar com esse detalhezinho meio que voando, assim, da vassourinha. Ó lá, ó. Tá vendo? Ele fica meio soltinho aqui, ó. Colei. E pra não parecer que tá tão perdido, eu pego a canetinha e passo aqui, ó, só na berola aqui de cima. Pra parecer que tá dando continuidade, tá vendo? Usei essa minha caneta prata que eu tenho em casa pra fazer os detalhes aqui dos pinguinhos da... Do chapéu da bruxa. Se você tiver alguma caneta assim, você pode usar. Se não, use uma outra canetinha colorida ou nem usa. Pode deixar só com a cor que você tiver. Você vai pegar a sua tesoura, vai recortar e vai deixar a sua bruxinha desse jeito, tá? E aí você vai ter palito de churrasco. Eu tô aqui com canudinho. Você vai pegar e vai colar na parte de trás aqui da bruxinha, tá vendo? E aí você vai usar uma fita adesiva pra poder colar, tá? E aí você vai, espero que você esteja com o seu costume, com a sua fantasia. Se você não tiver com a sua fantasia, não tem problema. Mas tira uma foto e me envia no privado pra eu ver essa sua arte do dia, atividade que você fez hoje. Corta um pedaço de durex, de fita adesiva e cola pra você usar, ó, como detalhe do seu dia de Halloween, ok? A mesma coisa que você vai fazer com qualquer um desses outros, tá? Eu só mandei três palitos de churrasco. Dá pra serrar, mas se você for serrar, peça o responsável pra fazer isso, tá? Pra você não se cortar e não se machucar. E aí dá pra você usar um em seis. Ou então você só pode fazer três e colar os outros três que ficaram no seu caderno de inglês, ok? Como se fosse um adesivo. Good? Então, guys, see you next class, happy Halloween, e bye bye.